Olá a todos e todos, eu sou o professor Ricardo Lobatos e eu e analista-chefe da Equilibrium Consultoria. Este é o último episódio da nossa série Diálogos Equilibrium no ano de 2023. Conosco hoje, alguém que dispensa apresentações, o senhor Carlos Mussi, diretor da Cepal no Brasil, que muito bondosamente nos concede essa entrevista falando não apenas dos desafios dessa nova fase do Brasil, mas um pouco sobre a Cepal em si, falando da história da organização e como a Cepal tem se posicionado frente a este mundo em mudança. Antes de começarmos, gosto sempre de lembrar que os diálogos são um espaço de fala livre. As opiniões dos nossos entrevistados não representam necessariamente as visões de equilíbrio, mas apresentamos sempre uma pluralidade de visões, respeitando os diversos pontos de vista, como deve ser com o think tank. Antes de começarmos propriamente, eu vou ler a biografia do nosso entrevistado de hoje, para que possam saber um pouco mais sobre a atuação do seu Carlos. O senhor Carlos Mussi é economista da Cepal desde 1983 e diretor do escritório da Cepal no Brasil desde outubro de 2011. Seu trabalho e seus estudos focam em questões macroeconômicas, políticas fiscais e crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil e da América Latina. Colaborou com diversas secretarias e assessores de ministérios e instituições da área econômica do governo federal, por meio de projetos de cooperação e assistência técnica entre esses órgãos e a Cepal. Foi professor de economia do Instituto Rio Branco e do Ministério das Relações Exteriores, além de ter realizado palestras e aulas em diversas universidades no Brasil e no exterior. De nacionalidade brasileira, Carlos Mussi é formado em Economia pela Universidade Brasília, o NB, além de possuir mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ, na mesma área. Começando agora, gostaria de lembrar a todos e todas que nos assistem de não deixarem de seguir o Equilíbrio nas redes sociais e que esse episódio, ao contrário dos últimos, vai ser gravado inteiramente em português, mas com legendas disponíveis em inglês. Começando então com as nossas perguntas ao nosso entrevistado de hoje. Primeiro, seu Carlos, quero lhe agradecer por ter aceitado dar essa entrevista para a gente aqui hoje, terminando já o nosso ano de 2023 e dando spoiler também. Acredito que seja a última entrevista que o senhor vai dar como, enquanto diretor da Cepal. É, ainda tem uns 35 dias, não sei se quem mais vai, eu vou falar ou entrevistar, mas sempre é um prazer e uma honra estar com você, Ricardo, sua equipe e com a Equilíbrio. Muito obrigado. Começando então, a nossa primeira questão é sobre a história da organização, mas concatenando o passado e presente. Nós tivemos o prazer de entrevistar o senhor anteriormente, em 2021, em dias de pandemia. Essa entrevista está disponível no canal do Equilíbrio no YouTube, não deixem de acessar também. Mas é muito bom estar aqui presencialmente, podendo gravar aqueles dias difíceis que nós vivemos e hoje poder fazer isso de forma presencial é muito melhor. Nessa primeira entrevista, a gente focou bastante na história da organização. Eu queria que o senhor retomasse um pouco essa história, falasse do surgimento da Cepal no contexto dos anos 50, no pós-segunda guerra mundial, mas que o senhor trouxesse isso para o hoje, para a Cepal, não apenas do século XXI, mas dos anos 2020, frente a esse mundo em reconcerto que nós estamos vivendo. Nós temos, desde o final do ano passado, inclusive, um novo secretário executivo na organização, o doutor José Manuel Salazar Herinax, a quem nós tivemos o prazer, enquanto consultoria de análise de risco político, de recebê-lo em sua primeira vinda como secretário ao Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção, particularmente, foi a perspectiva apontada pelo secretário, que é algo que equilibra o trabalho constantemente, os nossos clientes, parceiros e aqueles que assinam as nossas newsletters recorrentes sabem que é a questão dos desafios a serem enfrentados, além dos desafios do início do século XXI, também novos, próprios, do final dos anos 2010 e do início dos anos 2020. Cito aqui como os desafios da contemporaneidade, lidar com a crise climática, a integração das minorias por meio de políticas focadas e as boas práticas de governança. E os novos desafios trazidos são os maiores fluxos de refugiados, os maiores nos últimos 75 anos, as pestes, como o caso da própria Covid-19, e outros novos velhos problemas, como novas guerras de grande impacto. Assim sendo, o senhor pode começar comentando esses dois pontos, o passado e o presente da Cepal, frente a todos esses desafios? Bem, de novo, muito obrigado, Ricardo, aqui pela oportunidade. Por favor, me controla o meu tempo, porque isso aí pode levar umas duas horas e eu sou capaz de fazer. Bem, eu acho que em síntese, a Cepal surge no período pós-guerra, quando a ONU está sendo constituída, a ONU foi em 1945 e a Cepal em 1948, por isso que estamos fazendo 75 anos agora. Era uma época no qual o multilateralismo estava se consolidando e havia todo um intento de recriar ou reconstruir essa multilateralidade. Os Estados Unidos, numa posição mais de consolidar como força global, colocou muita ênfase na estruturação da ONU e das suas visões regionais. É bom lembrar que o presidente Roosevelt chegou a pensar até na presença brasileira como assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, porque ele também tinha uma visão regional. Ele achava que o mundo não poderia ficar apenas com vozes da Europa e da América do Norte. Ele já via também uma certa transformação na Ásia, especialmente uma Ásia destruída depois da guerra com o Japão, e a América do Sul e a América Central como uma consolidação da força americana. Um pouco contrapondo, e aí eu estou exagerando, um pouco com o leste europeu ocupado pelos russos. E uma das iniciativas logo foram a criação dessas comissões regionais, dentro do ECOSOC, o Conselho Econômico Social da ONU. E começaram a ter a primeira da Europa, depois a da Ásia, e havia um esforço muito grande para a região, a América Latina e o Caribe, fosse contemplada com uma comissão regional. As comissões da Europa e do Japão tinham muito o poder de reconstrução. Só que os Estados Unidos concordavam, e era talvez o mecanismo original do Plano Marshall, seria a Comissão Econômica da Europa, que existe até hoje. Mas, dada a presença da União Soviética nessa época, e dentro da ONU e dentro da Comissão, os Estados Unidos resolveram criar um outro mecanismo, que hoje é a OCDE. Mas a América Latina e o Caribe, especialmente a América Latina nessa época, havia uma certa, vamos dizer, visão que ela não precisava de reconstrução, ela precisava de desenvolvimento. E os Estados Unidos estavam vendo, bem, como é que poderia ser, se consolidaria, porque eles já tinham o mecanismo da OEA. E também eles estavam resguardando, talvez, a renovação dos interesses europeus na região, especialmente os britânicos. Então, eles aceitaram criar comissão de uma forma temporária, para produzir um estúdio sobre a situação da região no pós-guerra. E um pouco, se quiser, não foi o primeiro, mas o segundo relatório, é o famoso documento feito por Prebys, que é o Manifesto da América Latina, em 49. Só que os Estados Unidos fez muito esforço para que depois a Cepal fosse reinsertada, ou insertada, dentro do sistema americano, ou seja, via OEA. Só que, dado as diferentes posições, as próprias mensagens do Prebys, sobre as relações com os países desenvolvidos e tudo, em 53, ou melhor, 52, houve um voto no qual se decidia se a Cepalac terminava ou não. Só aproveitando e colocando para a nossa audiência, quanto tempo, quando ela foi instaurada como comissão temporária, ela devia durar? Bem, isso ficou meio incerto, porque seria após a apresentação dos relatórios. Aí, em 52, no México, houve um voto para, mais ou menos, que a Cepal se juntasse aos esforços da OEA, mas aí teve a famosa presença do governo brasileiro, que, junto com os governos, especialmente da América do Sul, consolidaram a ideia de uma comissão permanente dentro do sistema da ONU. Bem, desde então, a Cepal se tornou, mais ou menos como é conhecida, como o think tank do pensamento latino-americano sobre desenvolvimento, tentando trazer perspectivas próprias, interpretações inovadoras, não somente da região, mas inovadoras de outros locais de pensamento econômico, e não necessariamente naquele mundo bipolar entre um sistema socialista e um sistema capitalista. E isso foi marcando a Cepal e também as políticas econômicas adotadas. Algumas aceitas pelos, então, já os grandes bancos multilaterais, como o Banco Mundial, depois se cria o BID. E, com o tempo, a Cepal também foi se tornando, e isso se consolidou nos últimos 15, 20 anos, como um mecanismo intergovernamental. Ou seja, temos a Cepal, temos a cada dois anos um período de exceções da Cepal, que tem um documento principal, mas temos conferências regionais sobre vários temas que são de importância para a região. E que permite um diálogo entre os países sobre temas de interesse comum ou o afortalecimento de posições regionais em temas globais. Dessa forma, nós temos, por exemplo, desde os anos 70, a Conferência da Mulher, que foi muito pioneira na questão de gênero. Temos a Conferência de Estatísticas, que até nós incorporamos da OEA para a Cepal, porque entrou dentro do Mecanismo de Estatística da ONU. Temos a Conferência de População e Desenvolvimento, temos a Conferência de Desenvolvimento Social, temos a Conferência de Ciência e Inovação, temos a Conferência Digital, temos o Seminário de Política Fiscal. Ou seja, a Cepal se tornou um ponto importante para gerar estudos desses temas, trazer para discussão com formuladores de política econômica na região, e, eventualmente, por exemplo, quando existiram as grandes conferências mundiais de população, mulher, meio ambiente, a Cepal é que se encarga de fazer o documento regional. E, claro, isso também facilita a identificação de posições comuns do GRULARC, que é o Grupo de Latino-Americano do Caribe. A Cepal está, então, se consolidando como esse local, não só de desenvolver pensamento econômico, estudos, mas também de ser um foco de discussão da região. Ainda que a Cepal tenha, em seus membros, países desenvolvidos, e temos países da Ásia, o último que entrou foi a própria Turquia, é um local de debate latino-americano sem, vamos dizer, as condicionalidades de instituições financeiras. Então, é um local onde os gestores de política econômica, política social, o que seja, podem trocar experiências, podem identificar e solicitar estudos da Cepal, e, eventualmente, consolidar uma voz latino-americana nos fóruns globais. Creio que, para o futuro, esse vai ser o grande desafio. Nós tínhamos os mecanismos oficiais das grandes conferências, mas hoje não temos mais. Mas temos que ter mecanismos de voz da região. E aí é algo muito mais, vamos dizer, de iniciativa própria dos países, por meio dessas conferências, de estabelecerem suas posições em temas como mudança climática, a inteligência artificial e o que seja. Obrigado. Pegando esse gancho do final, quando você fala de que muitas dessas iniciativas isoladas, com o apoio da organização, quando a gente chega, então, falando de Brasil? Em 2023, o Brasil, ele iniciou um novo capítulo de sua história, com uma mudança de 180 graus de política governamental. Como o senhor bem sabe, nós, na Equilíbrio, trabalhamos, trazendo as melhores análises para os nossos clientes e parceiros durante todo o processo eleitoral de 2022 e seguimos interpretando o Brasil, usando um linguajar sociológico, nessa nova fase do país. Para além do quão complexo é esse processo todo, como geralmente são mudanças de regime mundo afora, um elemento chama a atenção sempre que alguém procura equilíbrio pela primeira vez ou então mesmo daqueles que já são nossos clientes e parceiros. Sobre um novo momento do Brasil, industrialização brasileira. O que aconteceu com a indústria nesse país? O Brasil já teve um dos maiores parques sobre isso do mundo e passa por um longo processo de desindustrialização desde pelo menos meados dos anos 1980. Além dos impactos óbvios na economia, como a alteração na participação do PIB, menos indústria também significa mudanças sociais, essa volta para o campo, que tem um tom bucólico, implica em diversas mudanças no padrão de comportamento da sociedade. Tem muito a ver com o projeto de país que se quer. E não podemos mais voltar à indústria da segunda revolução industrial. É preciso investir na virada energética e ecológica, mas reindustrializar já é visto o algo que por tanto tempo foi visto como luxo, se tornou uma necessidade. Então, a partir da ótica CEPALina de estudar o desenvolvimento dos países, como a CEPAL vê essa situação toda? E como a organização pode contribuir para esse processo de renovação da indústria no Brasil? Desde os fundamentos do PREBS sobre a evolução da economia latino-americana, tem a deterioração de termos de troca, tem também uma coisa que hoje em dia já é sofisticada, mas lá naquela época se chamava incorporação de progresso técnico. O que o PREBS queria dizer? É como as tecnologias da época, os meios de fabricação, o que seja, eram incorporados e eram conhecidos localmente. Ou seja, que você não soubesse montar-se carro, mas soubesse fazer carro. E isso, se via isso numa etapa bem tradicional da teoria do desenvolvimento, que o país primeiro montaria o seu parque fabril por meio de mecanismos de proteção tarifária ou no popular substituição de importações, mas nunca perdendo, pelo menos era a proposta inicial dos PREBS, a sua incorporação no comércio exterior. Só que esse processo não aconteceu assim tão como era desejado, vamos dizer. a política econômica, a política em si de cada país e a ideia de proteção a certos setores e um pouco a absorção desses setores por esses direitos fizeram que muitas dessas etapas não acontecessem. Também um elemento importante nessa visão de uma indústria latino-americana, não só brasileira, mas de outra, era a ideia da integração, porque você teria um mercado consolidado, amplo, quer dizer, no caso do Brasil, certamente sempre seria amplo, mas para outros países que poderiam pensar num mercado regional para as suas indústrias. A própria base, depois do Mercosul, parte dessa ideia. É, um pouco o Mercosul parte disso, já como resultante de alguns avanços e alguns desvios. Então, esse era o modelo dos anos 50 e 60. Só que aí, por exemplo, a palavra incorporação de progresso técnico teve um grande desafio que até mesmo os europeus, os franceses também, que eram muito alertas, que essa incorporação de progresso técnico não acontecia, porque a propriedade dessas tecnologias e a possibilidade de fabricar ou de fazer esses produtos estavam na mão das multinacionais. Também, para os mais antigos, pode lembrar um pouco da teoria de ciclo de produto. Então, é aquela ideia que o produto novo surge primeiro nos países desenvolvidos, depois amplia a escala, aí se torna caro produzir lá, porque você já quer trazer um novo produto, você leva a fabricação para um outro país, que vai achar aquilo também como a última tecnologia, e você vai fazendo o ciclo de produto dessa forma. E, claro, havia um slogan que nos anos 70 se colocava muito, que o Brasil se orgulhava muito, que todas as 500 da Forbes mundial ou americana estavam no Brasil. O que houve, ao contrário de outras experiências semelhantes, é que essa incorporação de progresso técnico não foi proprietária para os nacionais. Claro, houve alguns intentos específicos, alguns bem ousados, se quiser algum nível de um pouco maluco, que foi, por exemplo, a lei de informática, que tentou forçar a criação de uma indústria de computadores aqui. E o que nós vimos, justamente nessa época, nos anos 80 e 90, com o advento da informática, da digitalização, essa indústria 2.0 começou a se movimentar. Então, ela saiu da Europa e dos Estados Unidos, foi para a China, a Ásia, inicialmente o Japão, depois o Vietnã e agora está na Índia. Quer dizer, eu me lembro, assim, as pessoas, não horrorizadas, mas assim, assustadas, que se via que os chineses estavam comprando usinas de aço, siderúrgicas, completas, levando da Itália para a China. Para a China. Então, os italianos achavam que era um grande nó. Também, os chineses também compraram a tecnologia de produção de tomate. Então, hoje, boa parte do tomate que você compra em pasta é chinês, não é mais italiano, ainda que os italianos levam para a Itália e colocam o rótulo. Então, esse ciclo se perdeu um pouco no Brasil. Ou seja, dado a alta taxa de rentabilidade, que a proteção tarifária permite, a doaneira, a própria escala do mercado, pouca concorrência, um consumo de dor realmente passivo, que não tinha opção. Você teve toda uma grande sobrevida dessa indústria 2.0, 3.0. O Brasil tentou algumas coisas, de forçar a exportação, mas, claro, com um preço alto, que foram os programas do BFX, no qual se dava vários tipos de incentivos, incluindo isenção de imposto de renda, e vários para exportação de automóveis e outros manufaturados. O problema é que logo depois veio a rodada do Uruguai e cortou todos esses benefícios. O Brasil ainda teve que pagar benefícios sem a exportação sendo realizada. Sem o bônus. Então, você tem toda uma indústria que fica capenga. A pouca indústria nacional, que era basicamente por causa da necessidade de ter incorporação de produto local dentro das cadeias. Você teve aqui no Brasil grandes indústrias de peças automobilísticas, que algumas chegaram até a ser grandes, mundiais, como foi a Midlin, a Metal Leve. a Midlin era o dono. E que depois se perdem nisso. Porque entra a concorrência asiática, as multinacionais não necessariamente transmitiam a nova tecnologia para eles, eles tinham que desenvolver, tentar correr atrás, e os custos. O que fez com o que aconteceu nos anos 90 e 2000, ainda mais com o mercado interno crescendo muito pouco, a venda dessa indústria. Então, e essa indústria em geral foi vendida não para as multinacionais, para uma verticalização. Foi vendida a grupos de investidores que estavam pensando em algum retorno de curto prazo. Fundos de investimentos. Fundos de investimentos. Então, tem aí a famosa, que alguns colegas colocam, a financiarização da indústria. Então, chegamos agora, para não ficar me estendendo muito, é que hoje em dia nós estamos em um certo dilema. A digitalização foi exponencial. E todos os nossos mecanismos eram analógicos, se isso, se não fosse a idade da pedra. E nós não temos, pelo menos na minha opinião, pode ser discutido, aceito, mais aquela base empresarial para fazer novas indústrias. Eu queria entrar nesse ponto, aproveitando, porque, quando o senhor fala dessa financiarização, uma das coisas que a gente estuda na economia, inclusive como uma empresa de consultoria, nós temos visto, cada vez mais, menos produção, e mais só se falando nessa economia de mercado especulativa. Óbvio que isso traz benefícios de curtíssimo prazo, principalmente se você é um investidor, mas quando a gente coloca ali no médio prazo e para a população, a gente tem uma falta de geração de empregos, ainda mais num contexto onde a gente já teve, já passou por essa substituição das máquinas. Então, se o senhor pudesse se aprofundar nesse ponto, assim, dessa financiarização da produção. o que você tem é que você troca, como você bem colocou, uma perspectiva de médio e longo prazo de retorno, de uma, de onde você, na sua equação de lucro ou de retorno, tamanho de mercado é importante e, portanto, você quer ter uma fatia de mercado, ainda que uma taxa de lucro menor, por ganhos trimestrais, praticamente. Aí eu estou exagerando. Não, claro. Mas, no qual você tenta, num curto prazo de tempo, reestruturar os ativos do seu empreendimento, vende máquinas velhas, transforma a fábrica em um condomínio novo, de prédios, porque antes ela estava em Moema, por exemplo, que era a fábrica da Pombo, por exemplo, de uma coisa assim. E você começa a ganhar lucro com isso. Então, eu vou usar uma figura assim, a sucession brasileira foram para herdeiros que não queriam manter mais as empresas. gestores de finanças ganharam espaço para a família Ganharam porque chegava, como, por exemplo, uma que, acho que ficou famoso, os filhos do comandante Amaro viam que a empresa aérea tem um retorno relativamente pequeno. Só para a nossa audiência, o seu Carlos está falando do comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, hoje Latam, depois da junção com a chilena LAM. E ele tinha, não sei quanto, mas tinha um filho que estava mais no negócio e uma filha que era meio investidora, mas também tinha uns negócios próprios dela. E ela, em alguma entrevista, falou, esse negócio de aviação é muito ruim. O retorno que eu tenho nas minhas lojas é maior do que eu tenho na aviação. De tal forma que, quando houve a proposta da família dona da LAM, ela aceitou e ficou até com um segmento que talvez seja mais lucrativo, que é da aviação executiva. Mas esse tipo de raciocínio começou a existir em vários pontos, pontos da indústria brasileira. E não houve, vamos dizer, um novo ciclo de empresários, porque também, como a economia local, que é a base de qualquer esforço industrial inicial, não estava crescendo. e ainda mais com uma economia, ainda que é muito longe de dizer, relativamente aberta. E com os chineses e outros produtores chegando. Então, algumas empresas tiveram que refazer a Cote Minas de tecidos, da família do ex-vice-presidente e do presidente da Fiesp, teve que reestruturar sua linha de produções para incluir produtos chineses. As grandes indústrias de São Paulo, de sapatos, que também, lembra, tecnologia simples. Franca perdeu muita gente para o Nordeste. Exatamente. O primeiro movimento foi para o Nordeste e depois foi para a China. na China. Então, você está com uma dificuldade de criar essa rede fabril de novo no Brasil. Porque ainda tem as multinacionais, tem esses investidores de curto prazo que não... Assim, eles visam o lucro no curto prazo. Então, eles analisam operações que talvez um velho empresário industrial e aí eles diriam por isso que ele é velho, pensaria mais em termos da função social dele. É uma das coisas interessantes que parece, assim, olhando, óbvio que a gente trabalha com, mas um outro olhar, parece que muitas das coisas que antes se tinha dessa função social do empreendedorismo nacional se perdeu no meio do caminho. Então, hoje, a gente está reconstruindo essa base empresarial pelo que primeiro o que sobrou ainda, porque por vários motivos as multinacionais tentaram entrar e não conseguiram plenamente dominar, que é na área comercial e de serviços. Mas elas estão aí, né, tanto os franceses com o Walmart e tudo, entraram, saíram, porque é difícil trabalhar no Brasil. Então, se você, e até bancos estrangeiros, se você vê ainda há uma resiliência muito forte dos bancos brasileiros. E na indústria, temos que pensar em como dar escala e conhecimento e tecnologia para os empresários locais. Não necessariamente que eu diga que tem que ser tudo brasileiro, não, mas como é que a velha frase do Prebs está acontecendo, como estamos incorporando o progresso técnico. Muito bom. Mudando um pouco o enfoque aqui agora, voltemos à história da organização. E eu quero retomar um ponto muito específico dessa história, que é a Cepal no olho do furacão do golpe de Pinochet de 1973. A sede da organização é em Santiago, capital do Chile, e exatos 50 anos completados em 11 de setembro de 2023, o país iniciava um dos momentos mais terríveis e macabros de sua história, após um golpe militar apoiado pelos Estados Unidos contra o presidente democraticamente eleito Salvador Allende. As ideias progressistas de Allende, que buscava uma transição democrática para o socialismo, foram interrompidas de forma brusca por este golpe. E muito do que pregava Allende e os intelectuais que de forma direta ou indireta o assessoravam, e aqui é possível citar o antropólogo e educador brasileiro Darcy Ribeiro, o economista norte-americano Albert Hischmann ou o cineasta italiano Roberto Rossellini foram duramente reprimidas. Muitas dessas ideias, e é interessante se analisar dessa forma, formam uma dialética com o pensamento desenvolvido pela Cepal, pois foram influenciadas pela organização e influenciaram em seu desenvolvimento. Deste modo, em um momento em que a história do golpe de 73 é tão revisitada a memória ainda bem recente na sociedade chilena por meio de obras literárias, documentários e até aqui no Brasil foi objeto de uma capa da revista Aventuras na História, eu queria resgatar a participação da Cepal, o que aconteceu com a organização nesse período. Como foi a convivência com o regime de Pinochet até o fim da ditadura em março de 1990? Se puder comentar realmente foi um período muito difícil para a Cepal. Eu já estou há muito tempo, mas não tão tempo assim para ter observado pessoalmente, eu sei muito dos relatos e do que eu consegui aprender e conhecer da época. A Cepal nessa época também estava numa época de transição, estava chegando Henrique Iglesias há um pouco mais de um ano ou até menos de um ano e já havia uma certa procura de quem seriam os herdeiros de Prebis, de como a Cepal iria evoluir. Claro que havia todo um forte estímulo para a discussão das políticas socialistas do Allende, incluindo reforma agrária, nacionalização de indústrias, de mineração. Havia todo um influxo de estrangeiros no sentido de tentar contribuir ao experimento de Allende. Isso também é bom lembrar que para a esquerda mundial era um novo intento de um esforço socialista, democrático, depois das dificuldades ou até mesmo, se quiser, um pouco do fracasso com a ditadura cubana. então vieram pessoas jovens de vários locais, você citou alguns, também havia muitos brasileiros lá, porque havia um projeto da OEA junto com a Universidade do Chile chamado Escola Latina. Eu não sei se já existiu algum documento, algum livro contando, mas a Escola Latina foi um local onde se formou pessoas como Paulo Renato de Souza, vários professores aqui na Universidade de Brasília, ou seja, era um centro de pensamento sobre desenvolvimento econômico, não necessariamente vamos dizer, de esquerda, era um pouco mainstream, tanto que o Richman também dava aula lá, e foi um centro importante. Até, eu não sei bem, eu nunca perguntei a ele, quem estava lá nessa época era o Edmar Baixa, que estava acompanhando junto com também um grande economista argentino, Roberto Frenkel. E eles estavam lá trabalhando com todas as dificuldades. Com o golpe, claro, os militares chilenos viam a Cepal como um local de infiltração de esquerda e tudo. Vários pessoas, especialmente os estrangeiros, foram chamados para se apresentarem aos militares. Eu esqueci também de um outro grande formato da Escola Latina, que é o José Serra. e alguns foram presos, conseguiram escapar. Uns colegas dessa época falavam que eles enchiam o carro deles porque tinham placa diplomática, ainda tem até hoje em Santiago, os pessoales da Cepal, e tentavam passar levando as pessoas para as diferentes embaixadas. Houve, infelizmente, alguns chilenos, especialmente alunos do IUPES foram presos e alguns desapareceram, tanto que nós temos uma praça em homenagem a um deles, lá na sede. E em termos, vamos dizer, de execução do trabalho, o Dr. Henrique Inglês foi um grande diplomata. Ele conseguiu primeiro preservar, vamos dizer, a neutralidade, o governo chileno reconhecer os privilégios de imunidade das Nações Unidas, especialmente da Cepal e seu pessoal. Ele conseguiu acolher algumas pessoas que estavam fugindo ou que permaneceram ainda, mas muitos tiveram que sair, especialmente no IUPES, que tinha, por exemplo, Conceição Tavares, lá presente. e aí ele gerenciou também, se você quiser, nos anos 70, uma certa transição, como eu disse, de como seria essa herança prebistiana. Ele fez um caminho meio a meio. Era muito comum a Cepal ter dois documentos, comum não, estou exagerando, mas tem dois documentos, um documento que hoje poderiam dizer um pouco mais neoliberal e o outro mais Cepalino estruturalista. Nessa época? Nessa época, até os anos 80, por exemplo, na visão da dívida, a gente tinha tanto pessoas que acreditavam na renegociação da dívida via moratórias, há pessoas que diziam que tinha que ser via estruturas de negociação de dívidas soberanas. A interpretação de inflação saiu da inflação de oferta por uma ideia de inflação estrutural, onde demanda e oferta se encontram, a questão de políticas cambiais, etc. Isso ficou até, e a quem a gente deve muito na Cepal, ao Fernando Fazilber, que em 1990 lança o Transformação Produtiva Com Equidade, que incorpora tanto, ele era engenheiro, vindo da área de comércio exterior, vindo muito a questão de estrutura produtiva, mas ele sempre falava, porque ele, o famoso gráfico dele, que havia um casilheiro vazio, um quadrante, uma caixa vazia, ou seja, a região não conseguia crescer e distribuir. E isso tornou toda uma nova visão sobre o estruturalismo, de como incorporar questões distributivas a questões produtivas, distributivas e produtivas. E depois, ao longo dos anos 1990, com alguns sucessos e fracassos dos programas de ajustes, as renegociações da dívida, a vitória sobre hiperinflação na Bolívia, no Brasil, o Peru, mais ou menos, ainda tem, mas relativamente, o México, também, com as políticas de pactos sociais, que foi muito forte no final dos anos 1980. A CEPAL começa, então, a incorporar um pouco mais de, vamos dizer, do atual macroeconomia. Então, em 1998, nós lançamos o pacto fiscal, que tenta ver a questão fiscal dentro desse marco de, na época, transformação produtiva com equidade. E, com isso, conseguimos chegar até 89, ou, não, 90 e poucos, bem, não sei, quando o Pinochet sai, 90. Então, foi justamente aí que tem. Mas, o impacto dos Chicago's Boys iniciais, é bom lembrar que eles tinham críticas dentro do próprio governo, por terem sido muito radicais. O governo seguinte, chileno, já incorporava uma visão mais estrutural e tudo. E, politicamente, quer dizer, o Iglesias foi o grande gestor de tudo isso, porque ele só vai sair em 85. Aí, entra por um ano o Norberto Gonzales, que foi uma das pessoas chamadas para ir para o estádio nacional. mas as pessoas seguraram ele e disseram para ele não ir lá. E aí, depois, eles se tornaram secretário-executivo adjunto e depois secretário. Mas, foi isso, foi um grande exercício e a gente tem que reconhecer muito, pelo menos, no meu ponto de vista, o trabalho do doutor Henrique Iglesias, que conseguiu gerenciar essa Tsunmane, que foi o golpe chileno de 73. Imagino. Seu Carlos, é interessante que o senhor tenha terminado com esse ponto de vista, porque a próxima pergunta é algo mais pessoal. Geralmente, nós começamos sempre os diálogos dando oportunidade das pessoas se apresentarem, como já temos um diálogo prévio com o senhor, nós pulamos essa parte, mas, como já mencionado no início da nossa entrevista, o senhor se aposenta depois de quatro décadas na CEPAL e mais de uma década à frente do escritório da organização no Brasil. Ou seja, é um participante privilegiado da história e, por vezes, um protagonista dos eventos nos últimos anos. É, não chega aqui. Então, qual que é o balanço que o senhor faz, não somente da sua história na organização, mas eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória e o que o senhor viu, aprendeu, fez elementos que tenham marcado a sua passagem do seu ponto de vista? Eu acho que o principal resultado de todos esses 40 anos e o que eu pude aprender e que espero transmitir é um pouco a ideia de algo que você falou logo no início, a ideia de ter projetos regionais ou nacional, a arte que é a formulação de política econômica, que não é apenas uma modelagem, ou seja, eu sou um grande fã do que o Ricardo Belchow chama do modelo estrutural histórico, eu acho que não podemos achar que uma variável só resolve tudo, porque até, sendo matemático por outro lado, nós não temos equações suficientes para resolver todas as variáveis, eu acho que isso, as dificuldades da região por essa estrutura, ou seja, por ser uma região tão desigual e ao mesmo tempo você quer valorizar um processo democrático, como atender, vamos dizer, o desejo de uma distribuição mais rápida para o esforço de crescimento? Ou seja, não há como negar que para crescer você tem que investir e poupar. e buscar produtividade. E a região, muitas vezes, a população, dado baixo grau, hoje menos, graças a Deus, pelas políticas que nós fizemos, a região fez nos anos 2000, desejando entrar no mercado de consumo, ter a sua casa, ter a possibilidade disso. também uma coisa que eu acho muito importante que eu observei, mas agora eu fico mais preocupado com a ideia da mobilidade social, ou seja, a questão do emprego, como é essas novas relações de emprego. O mercado informal nosso sempre foi capaz de se ajustar, mas o meu medo é que o informal vai entrar no formal. Interessante isso, porque estudos da própria Cepal e da OIT mostram que uma situação que já era alarmante antes da pandemia de Covid-19 piorou ainda mais e os mais fragilizados na verdade são as mulheres, que muitas das vezes estão... Elas vão, elas estão assim, como poderia dizer, elas estão agora com a opção do home office, o home office cria toda uma alternativa de relações de trabalho. Quanto isso vai se consolidar, em que tipo de contratos, porque também temos que esquecer, não deixar de esquecer que a Seguridade Social, incluindo os sistemas de aposentadorias, são baseados em cima da folha de pagamento. Mas é na informalidade mesmo. E na informalidade você sempre pode dizer, não, transfere para o indivíduo a relação contributiva para a Previdência Social. Já, nos Estados Unidos não deu muito certo. Não, isso em geral você, o Chile mesmo, o que viu é que as pessoas primeiro haviam o ciclo de entrada ou não no mercado e depois as pessoas contribuíam no mínimo. A Alemanha está passando por isso agora com essa juventude alemã, quando ela vê no contra-cheque os descontos que tem do Estado, ela fala, mas eu vou usar isso daqui uma vez, então eu prefiro não ter que pagar isso. Isso cria um peso maior em um outro segmento da população. tanto que o Chile já teve que refazer um pouco o sistema dele, criando um mecanismo solidário para garantir pelo menos uma pensão mínima razoável, porque antes era pegar o seu fundo, dividia e era aquilo, podia ser 10 dólares, era isso. Porque é em cima, e se o seu fundo acabasse, acabava a sua Previdência. e estão buscando, o Borek propôs, mas não foi aceito, voltar à contribuição patronal, que também é algo que aqui no Brasil, por exemplo, é algo perto de 22%. Isso. Então, se tem áreas que chegam a 25%, se tem áreas com periculosidade, esse tipo de coisa, entra mais. e então vai ser novas relações de trabalho. Eu acho que até é um dos temas que ano que vem vai ter na ONU a cúpula do futuro. E um grande tema é o trabalho. Então, como fazer isso vai... Ou seja, a estrutura do nosso... da nossa estrutura produtiva, da nossa demanda e também das condicionalidades que vêm de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, sustentabilidade social-política, estão mudando muito. Então, bom, já se aproximando, o final do nosso diálogo de hoje, infelizmente, gostaríamos de falar mais, mas temos um tempo para definido. O senhor pode nos dizer, o que o senhor pode nos dizer desse novo ciclo da CEPAL, tanto a nível como de organização quanto no Brasil. Pode deixar algum spoiler para os nossos assinantes sobre os novos projetos da organização do Brasil e se já temos quem vai comandar o escritório daqui para frente? Ainda não tenho o nome escolhido, mas a mensagem que eu espero que continue aqui no escritório e que nós temos investido muito, especialmente a minha colega Camila Grankov, é a ideia do grande impulso para a sustentabilidade. O que é isso? É promover uma discussão sobre estilo de desenvolvimento, que era uma coisa em voga nos anos 60 e 70, quando existiam dois modelos bem distintos de opções para os países, um modelo capitalista, um modelo socialista, comunista, como se chamasse. Hoje não, hoje você tem vários tipos de modelos, um com maior inserção capitalista, outro com questões mais sociais, outros mais centralizados, mais democrático, menos democrático, etc. E como fazer essa discussão? Porque hoje também estamos muito bipolarizados ou até multipolarizados, porque cada um tem o seu, cada um é o seu polo. E a ideia do grande impulso é tentar organizar um pouco essa discussão a partir de três perguntas ou três eficiências que a gente quer que a pessoa nos responda sobre que estilo de desenvolvimento você deseja ou que você acha que é possível. um é a pergunta sobre estrutura produtiva. Ou seja, o que é que, dada a dotação de recursos, características da população, é bom lembrar que estamos ficando cada vez mais velhos no mundo inteiro, então tem menos jovens para fazer o nosso trabalho, qual é o grau de competitividade, qual é a sua capacidade de inovação, quais os seus critérios de eficiência, de transição energética, etc. que é um pouco que a gente chama de eficiência chumpeteriana em homenagem ao Chumpeter, que falou muito da ideia do sistema de destruição e criação, ou seja, setores são destruídos e setores novos são criados mantendo a evolução das estruturas produtivas. Então, a primeira pergunta, bem, que estilo de desenvolvimento você pensa, mas olha, o seu país tem mais ou menos essas características, tem essa dotação de recursos, tem esse tipo de tecnologia, tem esse tipo de, vocês como sociólogos, classe empresarial, etc. Então, é a primeira pergunta. Toda a estrutura social, divisão, estrutura capital. A segunda pergunta que a gente faz é sobre a demanda. Esse produto que você vai produzir vai ser para demanda externa, demanda interna, vai ser a que preço e também como é que você vai gerenciar a sua demanda local. E é por isso que a gente chama de eficiência keynesiana. Ou seja, como as decisões de consumo, investimento, tributação, gastos do governo, investimentos em geral, exportação, importação, a demanda efetiva vai acontecer nisso. Que tipo de política você vai fazer? Uma política mais centralizada, uma política mais descentralizada em termos de mercados, mais aberta, menos aberta. E aqui, realmente, a grande pergunta para o ditado é qual é o papel do Estado nessa questão econômica. Aí, bem, isso parece simples oferta e demanda. E aí entra um pouco que eu já tinha levantado antes. Hoje as coisas estão muito mais sofisticadas que isso. Então, temos o que nós chamamos da eficiência da sustentabilidade. E aí a gente pensa não é só a questão ambiental. É a sustentabilidade, como eu falei, sustentabilidade ambiental, econômica e social. O sócio ambiental, não é só o meio de pensar. Não, é, você tem que ver, porque você julgar sustentabilidade, após, bem, está talvez mudando, e talvez as primeiras palavras que iam aparecer seriam sustentabilidade financeira, sustentabilidade de dívida, sustentabilidade de negócio, e tudo. Hoje o ambiental já cresce. Mas aí se você for pensar nessa sustentabilidade de três pilares, você tem na ambiental, a pergunta hoje em dia, que é uma pergunta antiga, mas que a gente quer insistir muito, que é a ideia de governança ambiental. Ou seja, não é só a preservação, não é só transformar carbono, uso menor de carbono, mas o que isso implica na governança ambiental ou na governança do uso dos seus recursos naturais? E que, infelizmente, a região teve 500 anos para aprender e nunca aprendeu a fazer isso. A questão sociopolítica, a sustentabilidade sociopolítica. Hoje em dia, você não pode pensar num projeto de oferta e demanda se não tem legitimidade. Ou foram decisões democráticas, ou você permitiu à sociedade civil falar do projeto, quais são os impactos, como você transfere para compensações. Num mundo que não só na região, mas apesar de termos menos ditaduras, temos mais autocracias e governos flertam com o autoritarismo também. É, e muito, e eu diria até um pouquinho populistas. Isso, muito. Então, você vê mesmo no caso da China, você vê pressões locais mudando o projeto. Ou seja, se há uma reação local de alguma magnitude, quando a gente fala de magnitude chinesa, é alguma coisa que não gostarem do projeto, qualquer dirigente autocrático não vai dizer, não vou criar um problema com 10 milhões de pessoas. Então, você tem uma questão de legitimidade muito importante. Hoje em dia, as pessoas querem manter condições de vida que já tem, não querem deteriorar, etc, etc. E a terceira, que é a sustentabilidade econômica. Você não pode pensar em projetos de oferta e demanda que exigem subsídios ou exigem benefícios que têm que ser transferidos de outras partes da sociedade para que eles ocorram. A não ser que seja muito transparente, evidente. Senão, você cria, vamos dizer, quase um rentismo. Ou aquela apropriação do Estado por interesses particulares. Tem várias formas de falar isso. Então, é uma forma de dizer, olha, você tem que ser produtivo com resultados. Fazer sua, atender a sua demanda e ter capacidade de se renovar. Ou seja, fechando grandes enigmas da economia que quem veio primeiro foi um investimento ou poupança, aqui a gente está dizendo, olha, a gente investiu e você agora tem que gerar entre aspas uma poupança para reinvestir em você mesmo. senão a coisa vai desandar macroeconomicamente porque você vai ter que ter transferências internas e externas ou se você não faz isso de uma forma negociada, isso vai ser via mercado e a preço. O câmbio, o que seja. Então, é um pouco isso que eu espero. É o que eu vou tentar continuar um pouco essa pregação que eu brinco da ideia do grande impulso para a gente discutir estilos de desenvolvimento. E, claro, para fechar ali, o que a gente está querendo no final? É uma coisa que muitos falam, tem várias maneiras de dizer, que é a ideia de investimentos sustentáveis e a coordenação de política econômica ou de política de desenvolvimento. Perfeito. Bom, infelizmente, estamos encerrando nossa entrevista, mas ao final dos diálogos, nós sempre deixamos um espaço para que os nossos convidados se dirigam à audiência que nos assiste e enviem uma mensagem de despedida. Seu Carlos, a palavra é do senhor ou, como dizem nos grandes fóruns de negociação, the floor is yours. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero agradecer a oportunidade que você, a Equilibrio e toda a sua equipe sempre me dá e de ver. a mensagem, já que estamos nessa época de final de ano, de festas, etc., de mudanças que aconteceram muito em 23, é esperar que 24 e os próximos anos seja de uma consolidação dessas mudanças que não recaímos em coisas, em temas já sobrepassados, e seria isso. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Equilibrio, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, lembrando que este vídeo está disponível aqui no nosso canal do YouTube e alguns cortes nas nossas demais redes sociais. Caso você ainda não siga a Equilibrio, todas as descrições estão aqui no canal, não deixe de seguir para acompanhar os fatos e seus porquês. Sendo o último vídeo, muito obrigado, boas festas e nos vemos em 2024.